Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar aqui, né, como você deve encontrar os pontos relevantes no gráfico e principalmente como você deve agir nesses pontos, o que esses pontos realmente mostram pra você, né? Vai ser um vídeo bem técnico, então você já deve começar aqui deixando seu like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e comentando, né? Ajuda o Marcelo, fecha o olho, escreve qualquer coisa no teclado aí, comenta pra nós aí, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, principalmente se inscrevendo no canal, beleza? Então vamos que vamos! E é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, um exemplo clássico aqui, eu vou mostrar o movimento dessa semana aqui no EuroJPY, como todo mundo sabe, né, eu faço as minhas marcações na FireMate, sempre pelo gráfico semanal e pelo gráfico M15, onde eu executo a minha ordem, a gente trabalha com gerenciamento aí de dois tempos gráficos, eu posso trabalhar com gerenciamento de três tempos gráficos, enfim, quantos eu quiser. O básico aqui, né, a princípio é o gerenciamento de dois tempos gráficos, e o gráfico semanal, ele sempre me ajuda a entender quais são as regiões importantes que eu preciso encontrar no gráfico. E geralmente, como que eu faço isso? Jogando no gráfico semanal aqui, ó, eu procuro qualquer top fundo, qualquer região que eu acho relevante ali, gente, é fácil, suporte é uma região relevante, resistência é uma região relevante. Se você pegar esse suporte, a resistência que você encontrou ali, e replicar ele até o preço, você vai ter várias regiões relevantes. Se você fatiar, igual eu ensino a galera dar uma fatiada no gráfico, você vai ter várias regiões importantes, várias regiões relevantes. Vamos dar uma olhada essa semana, né, como por exemplo aqui, o Shaw SD, aquela velona vermelha no gráfico semanal, foi a minha frequência, depois eu dei a fatiada ali, né, e eu encontrei ali as minhas regiões relevantes. O preço tá aqui agora, foi por isso que eu fatiei, ó, tá vendo? Porque as regiões relevantes, isso aqui é onde tá o preço, né? Aqui embaixo tá limpinho, aqui em cima também, porque eu não preciso fatiar, o preço não tá lá, eu não preciso me preocupar com isso. Então, da mesma forma, aquele estudo meu, esse estudo aqui é famoso, várias pessoas no Brasil já tatuaram ele, é um estudo que eu faço desde o ano passado, né, um estudo bem famoso no Shaw SD, quem me conhece aqui já tá cansado de ver esse estudo, e a cada semana a gente desbrava isso aqui, é muito gostoso estar operando essa marcação, né? Então eu costumo dizer, encontrou a sua marcação, casa com ela, entendeu? A sua marcação de semanal, encontrou, fica com ela aí por bastante tempo, vai trabalhando ela. Então, por exemplo, aqui no Euro JPY, eu tenho uma marcação que eu puxo aqui de baixo, tá vendo? Ela é menos conhecida que o Shaw SD, porque a galera vê mais eu postar a Shaw SD, né? Mas eu acabo também operando outras paridades e tal, hoje em dia eu tô operando um pouquinho mais outras paridades. Essa marcação minha aqui do Euro JPY, como vocês podem perceber, ó, topo, fundo e repliquei o canal, tá vendo? Vamos tirar essa... vou mostrar a fatiada pra vocês aqui, ó, vamos replicar esse canal lá pra cima, só pra vocês entenderem a fatiada, ó. Peguei aqui, ó, medi o canal, projetei pra cima, tá vendo? Projetei pra cima, certinho, né, ó. E aqui eu tenho o canal, tá vendo? Tenho 50% desse canal. Então, geralmente, eu gosto dessa fatiada aqui, tá vendo, ó? Ó, 50% aqui, né? Jogo pra cima, eu dou uma fatiada aqui no 50% dos 50%, ó, tá vendo? Essa é a fatiada que eu mais gosto. E aqui embaixo, de novo, o 50% dos 50%. Não preciso me preocupar com aqui embaixo, ó. Preciso me preocupar com aqui embaixo? Não, porque o preço não tá ali, entendeu? Então, não preciso me preocupar com aquilo ali agora. Eu vou me preocupar aonde? Somente aqui, dos 50% pra cima, né, ó. 50% pra cima, então, tô na minha fatiadinha ali, perfeita, né? Agora, como que eu vou usar essa fatiada pra pontos importantes? Um ponto importante aqui, primeiro, pra minha abertura de mercado. Olha onde o mercado abriu ali, ó, perto dos R$199, tá vendo? R$140, R$199, ó. Então, a partir disso, eu vou identificar o padrão que eu tenho lá no domingo, né? Se o mercado vai perder um topo. A próxima linha de referência aqui, ó, é um ponto relevante que eu posso buscar um take, entende? Ali no R$148, né? E isso eu tô falando do semanal ainda, ó. Lá no R$157, ó, é onde hoje é quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo numa quarta, numa quinta. Eu tô gravando esse vídeo numa quinta. Quinta-feira, o mercado já chegou no segundo nível, é sinal que eu tenho que tirar a mão e a tendência tá chegando ao fim. Então, eu utilizo isso pra entender até aonde eu posso ir naquela semana e até aonde o mercado buscou e onde ele pode começar a querer virar ali, entendeu? Porque tá chegando no final de semana, o mercado pode corrigir um pouquinho mais, né? Já foi demais. Então, vamos olhar esse movimento desde o R$199, né? Passando pelo R$148 até o R$157, tá? A gente começou aqui perto de R$143,99, né? Vamos dar uma olhada pra esse nosso semanal. Olha onde o mercado abriu aqui, ó. Ele abriu bem pertinho aqui, tá vendo? E ele deixou aqui já o meu padrão da Fiamate, ó. Quem é do Fiamate Club aí, né? Principalmente pega muitos estudos aqui. É um dos estudos que a gente faz praticamente toda semana no Fiamate Club. Então, imagina aqui, o mercado abriu aqui, ó. Possivelmente a gente faria canal de referência aqui, ó, mais Zona Newton, tá vendo? Canal de referência mais a Zona Newton. Pelo padrão, o Fiamate é simples, né? A gente entra ali comprado quando o mercado rompe 100% ali da Zona Newton. Olha o mercado todo favorável pra compra, ó. Ele tava ali pertinho do R$149, do R$199, tá vendo? Como eu mostrei. Ele rompe a região de R$199, tá vendo? E quando eu faço essa operação, eu tenho várias possibilidades de take, né, cara? Take de um nível, take de dois e por aí vai. Como também posso ser um pouquinho mais abusado. Então, imagina, o mercado abriu ali no domingo. Aí ele vem chegando aqui na posição. O mercado abriu aqui no domingo, ó. E aí ele vai caminhar. Quando você abre essa operação, qual o primeiro alvo que você vai buscar? Você vai falar, porra, vou buscar o alvo ali na primeira linha azul. Ali é um alvo legal. É o que eu chamo de alvo justo, né? Então, é uma região relevante, tá vendo? É um ponto que você tem que entender que ali, porra, o mercado ali tende a buscar aquela região. Ele rompeu a região e a gente continua com força compradora. Essa região aqui no R$148, ela passa a ser um mapa pra mim do seguinte. Porra, a partir de agora eu paro de pensar em venda. Essa semana agora eu só penso em compra. Quando o mercado voltar pra baixo do R$148, dependendo do dia da semana, eu falo, porra, aí eu posso pensar em venda, né? Agora ele tá chegando aqui quase no R$157, tá vendo? É um sinal que eu falo, porra, eu já perdi compra lá embaixo. Perdi compra aqui embaixo. E perdi... E por que eu vou comprar aqui em cima agora já no final da semana? Já é sinal pra largar a semana, entendeu? Parar de operar, largar a semana e por aí vai. Então, a gente tem que interpretar isso toda semana pra ver se vale a pena você continuar na operação ou não. Então, dá uma olhada aqui, ó. O comecinho da semana, mercado... Olha a linha aqui, ó. Olha o ponto relevante aqui que eu chamo de linha do Equador, né? R$143, R$199, mercado abriu acima. Ali, a gente não tá pensando em venda. O mercado abriu acima ali. A gente não vai pensar em venda de R$199 pra baixo. Então, você tá muito tranquilo pra ficar pensando só em compra. Rompeu o topo, comprou, chegou no ponto, né? Ainda é terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, tá chegando por aqui, ó. Já subiu demais. Tá perto demais da linha ali, da máxima expansão. Já subiu demais. E aqui é o nosso mapeamento pra pensar em venda, ó. Então, você pensa. Pô, chegou numa região ali que eu nem compro e eu só vendo daqui pra baixo. Então, eu não vendo. Ah, Marcelo, mas eu não posso traçar um canal de referência em Zona Newton aqui pra vender? Pode. É uma venda mais perigosa e mais arriscada. Aquela que eu sempre falo nas lives e tal, né? Você até pode. Mas, acontece que é uma venda mais perigosa. Então, pra você chegar nessa dinâmica, por exemplo, temos aqui, por exemplo, o Euralde, ó. Tá vendo? Plau, plau. E ele acabou agora, ó. Ele tá rompendo uma região importante, ó. Tá vendo? Pá, rompeu. Lá no M15 já deu entrada. E uma bela entrada, tá vendo? Já uma entrada no M15 de 1.700 pontos, ó. Olha aqui, um pedacinho que você olha no semanal, ó. Só uma cabecinha da vela, tá vendo, ó. Um pedacinho que você não acha que é nada, ó. Lá no M15 já deu entrada e já deu pra você travar no 0x0, tá vendo? É o canal de referência, né? Zona Newton aqui pra baixo, ó. Já rompeu e já deu pra travar no 0x0. Quando rompeu 100% do subsíclico, já pode travar no 0x0. Então, um grande macetinho que eu tenho aqui, né, pra traçar e encontrar essas boas regiões é o seguinte, ó. Sempre colocar no gráfico semanal. Pregar a palidade que você quer operar. Colher um canal ali que você queira replicar ele, que você queira trabalhar. Pô, essa expansão tá bonita e eu vou trabalhar com essa expansão a partir de hoje, tá vendo, ó. Pegou aquela expansão que você quer trabalhar, dá aquela fatiada até o preço, tá vendo, ó. Dá aquela fatiada até embaixo, né. Pra ele chegar no... Porque o preço tá corrigindo um pouquinho, né, ó. O preço tá aqui, ó. Então, fatia até aqui, ó. Dá aqui, vai descendo o gráfico, ó. Encontra aquele canal, desce o gráfico, ó. Desce até aqui. E onde tá o preço, ó, você dá aquela fatiada, ó. Tá vendo, 50%, 50%, o 50% dos 50% ali, né. E quem sabe um 50% dos 50% aqui pra baixo, tá vendo, ó. Pronto. Você já vai ter grandes regiões pra se operar, ó. Joga no M15, ó. E voilá. Olha o mercado já testando essas regiões, ó. E aí é pau no gato, né. Já tem umas marcações aqui marcadas, ó, bonitinho, ó. Só vim aqui agora, né, ó. Traçar um canalzinho de referência, tá vendo? Uma zona newton e seguir a regra faimente. Romper o fundo, vende, continuação de tendência, buscando 65, 842. Ah, vai romper aqui? Uma operação perigosa. Você pode mapear essa regiões. Quando ele for daqui pra cima, eu volto a pensar em compra. Entende? Então a gente tem aí bons pontos de relevância. De forma simples, né. Você pode encontrar os seus pontos de negociação aí. Beleza? Deixa o like aí no vídeo, pô. Compartilha o vídeo com nós. Se inscreve no canal. Deixa, comenta aí pra nós aí. Tô te ajudando demais. Eu tenho certeza que esses vídeos aqui são mais certos do que qualquer custo pago no Brasil. Então já se inscreve no nosso canal aí. Valeu! Vamo que vamo! Tchau!